Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, condena a fala de deputado Geraldo da Rondônia que durante a audiência pública teria incitado a população a incendiar veículos do Ibama e da Cidã. A Assembleia Legislativa de Rondônia usou as redes sociais e o site da Assembleia para expressar o repúdio à fala do deputado Geraldo da Rondônia, que durante a audiência pública defendeu a queima de veículos dos órgãos de fiscalização ambientais. Me liga, meu telefone falou ficar ali depois do meu filho, que eu vou ajudar vocês a botar fogo na caminhoneta dele. Aí vocês vão botar fogo na caminhoneta dele, no lado de vocês, no lado de vocês, na casa de vocês. Eu tenho 50%, uma mais, uma menos, mais. Nós vamos aqui, por exemplo, por exemplo, por exemplo, mas não vou deixar vocês a mão. O presidente da Assembleia, Alex Redano, disse É uma fala isolada, que não compactuamos. É um pensamento individual e que não traduz o pensamento da Casa de Leis, que realizou a audiência pública com o objetivo de promover o debate e encontrar soluções dentro de um diálogo com todos os envolvidos. A comunidade, as instituições e os órgãos representativos. Foi uma fala infeliz e que não concordamos. As declarações do deputado Geraldo da Rondônia foram dadas durante a audiência pública em Jacinópolis para discutir a regularização fundiária da região. Olha, eu não estou aqui para dizer como é que a Assembleia deve se comportar efetivamente. Estou aqui para fazer os comentários em cima de fatos. Mas a verdade é que se a Assembleia tivesse tomado a decisão que era esperada pela população do Estado, isso certamente não teria acontecido. O deputado Geraldo da Rondônia não teria estado presente nessa sessão, nessa audiência pública. Ele não teria pedido a palavra, ele não teria empunhado o microfone e não teria dito essas frases criminosas que disse. O Conselho de Ética da Assembleia, o plenário da Assembleia, deveria ter agido como a população de Rondônia esperava, como a importância do poder exige, no sentido de afastá-lo. Lamentavelmente. É claro que eu não esperava outra atitude do presidente Alex Redano, até ele, como presidente, não toma as decisões sozinho. O presidente, ele dirige a casa, ele não tem o poder de caçar deputado, de trazer deputado de volta e assim por diante. E claro que ele ficou indignado, e parabéns ao deputado Alex Redano. Mas o plenário da Assembleia não agiu como a população esperava que agisse. O deputado, eu já disse aqui, eu fui até condescendente com o deputado-geral da Rondônia, cheguei a dizer que o que ele precisa, na verdade, é de um tratamento, precisa de um acompanhamento. Ele não está bem, não pode. Ele certamente não é essa pessoa que se apresenta nos últimos tempos aí. Agora, o penúltimo problema que ele causou foi num avião, com a aeromoça, com a segurança da aeronave. E depois teve episódio lá da Energiza, com arma, enfim. Isso não soma nada, isso diminui o poder legislativo. E aí o cara vai, pega um microfone e diz que... E incita a população a incendiar bens que pertencem, não aos funcionários do eventual órgão. Esses bens que ele está mandando incendiar pertencem à população do Estado, da população brasileira. Isso foi comprado com o dinheiro do contribuinte. Imagina agora, o cara vai mandar incendiar uma escola, um prédio. Estou falando agora genericamente. Isso tudo custou dinheiro do contribuinte. Mandar incendiar carros da fiscalização. Como é que é o negócio? Isso não é... Não é civilizado. Olha, gente. Eu vou dizer um negócio para vocês. Por muito menos, o Daniel Silveira está de tornozelia. Eu estou falando que por muito menos, o Daniel Silveira está enrolado.